Você que tá cansado de pagar mensalidade em canal fechado ou quer um aparelho com canais fechados, Carbox TV, são mais de 590 canais, paga só o aparelho, link na descrição. Também o que o pessoal tá falando aqui é de suspeita de fiscalização sem autorização, se você já sofreu... Ah, isso é o que você tá falando, de chegar no hospital. Suspeita de fiscalização sem autorização. Caralho! Imagina o padeiro ser suspeito de trabalhar na padaria sem autorização. Imagina o policial ser suspeito de trabalhar na polícia sem autorização. Se a porra do meu cargo manda eu fiscalizar no artigo 31 da Constituição Federal, eu vou ficar fazendo o quê? Jogando videogame, caramba! Porra! Se eu sou eleito pra fiscalizar, caralho, eu vou fazer o quê? Falar pro urologista não enfiar o dedo no cu do cara. Falar, não, vou te processar... Suspeita de fiscalização sem autorização, autorização de quem? Do fiscalizado? Ei, barba! Porra! Processar um urologista porque ele enfiou o dedo no meu cu. Não, eles querem o seguinte, que eu vou fiscalizar a porra do filho da puta do funcionário fantasma e ligue pra ele, o funcionário fantasma, eu vou te fiscalizar. Ah, porra, calma aí. Você pegou o funcionário fantasma, descobriu? Um? Um monte! Vários? Onde? Em hospital? Um monte! Teve uma doutora que ficou um ano, um ano, um ano sem ir pro Sousa Guiá. Um ano, um ano! Alguém batia? Chega você lá fudido no Sousa Guiá e não tem atendimento naquela merda, daquele açougue, daquele caralho de hospital. E ela recebendo? E ela recebendo... Não, recebendo bem. Oficial do bombeiro. Também não trabalhava nos bombeiros, né? Mas eu fui na porra da clínica privada dela. Lá em Caraí, bairro nobre de Niterói, meu irmão, é difícil chegar até a clínica dela pela quantidade de gente sendo atendida. Caramba! Para o pobre, recebe dinheiro público e não trabalha. Agora, para o rico, atendendo na clínicazinha dela, privada, eu tinha que ligar pro prefeito pedindo autorização pra mostrar esse absurdo e acabar com esse absurdo? Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara que... Meu irmão, sério, o cara que discorda disso. Eu não sei mais o que eu faço. O cara que discorda disso. Você quer o quê? Que eu pegue meus funcionários e enfie ele? Onde? Pegue... Faça rachadinha? É... Pegue funcionário fantasma? É... Eu não sei, cara. O que você quer que eu faça? Se eu sou eleito pra fiscalizar e propor lei? Porra, eu não vou fazer isso? Quem discorda aí das minhas leis a favor da saúde? Quem discorda aí do meu projeto de lei que dividiu o salário de todos os políticos municipais, do prefeito, do vice-prefeito, de todos os vereadores? De todos os secretários? E mandava pra saúde? Quem discorda disso? Quem discorda que o Estado deve pagar em unidade privada, se não vem em unidade pública, o leito para a pessoa que está morrendo? Quem discorda disso? São ideias minhas, propostas minhas que não passam nem a cacete, nem a caralho na Câmara? Por quê? Eu quero saber por quê. Então, se você discorda disso, irmão, já não sei mais o que fazer, cara. Eu saio aqui do... Acho que da franqueza que eu estava sendo, da tranquilidade, cara, que me revolta.